Olá, tudo bem? Eu sou o João Vito e hoje nós vamos ver mais uma aula de história do sétimo ano e hoje nós vamos falar sobre a expansão marítimo-territorial que aconteceu no século XV. Para que a gente possa entender melhor, a primeira coisa que nós vamos ver é o contexto histórico em que isso aconteceu. Então, primeiro houve a formação dos burgos, que foram pequenas comunidades nos feudos que começaram a se formar. Essas foram as primeiras cidades que se formaram na época. Logo após isso, o boom do comércio. O que foi isso? Foi exatamente a necessidade de compra que aquela cidade tinha e com isso o capitalismo começou a se fortalecer e o comércio começou a se tornar algo de interesse da sociedade. Nós tínhamos também a expansão de territórios, como vimos na aula passada. Os estados começaram a conquistar mais territórios para manter o seu poder e a sua hegemonia. Nós tínhamos também a afirmação política-econômica dos estados, que foi quando os monarcas começaram a tomar poder. E nós temos a entrada do capitalismo como forma de economia social. E como nós temos um novo contexto, nós também temos novas necessidades. E quais foram as necessidades da época que a sociedade tinha? A sociedade começou a precisar de mais metais preciosos, como prata, ouro e bronze, para cunhar moedas. A sociedade também precisou enriquecer o comércio do país para se sustentar e para ter poder econômico. Houve também uma busca de matéria-prima e produtos para comércio, que na época principalmente foram as especiarias vindas da Índia. E nós tínhamos também uma necessidade de afirmar o poder do país, principalmente o seu poder econômico e o seu poder de guerra. Para isso, nós temos as grandes navegações. O que foram essas grandes navegações? Foi o lançar-se ao mar de alguns países, principalmente os países costeiros, os países que tinham o mar perto, foram em busca de uma nova rota marítima para a Índia. Como eles estavam querendo enriquecer o seu comércio, eles estavam tentando uma nova rota marítima que fosse até a Índia, onde eles poderiam conseguir matéria-prima, produtos de luxo, especiarias, visando também a colonização de outros países. Os principais países envolvidos são Portugal e Espanha, que são dois países costeiros e que já tinham tradição na navegação. Então, aqui nós temos a ilustração das caravelas usadas naquele tempo, que eram embarcações, ainda a vela, onde o vento era o principal motor da embarcação. E o que vamos ver nessa aula? Nós vamos falar um pouco sobre as navegações portuguesas, as navegações espanholas, as navegações inglesas e francesas, e nós também vamos ver a nova configuração social e econômica após essas navegações. Falando um pouco sobre as navegações portuguesas, é importante saber que Portugal era um ponto importante de rota marítima. Por ele estar já quase no final da Europa, muitas navegações que saíam do mar Mediterrâneo tinham que parar em Portugal para se abastecer. Um ponto importante para Portugal na época é que havia paz no reino de Portugal. Uma paz tanto interna, onde eles não tinham entraves sociais dentro do reino de Portugal, e uma paz externa, que eles não lutavam com outros países. Houve, então, a formação de um grupo mercantil. Era um grupo de mercadores que eles tinham interesse em aumentar o seu comércio e uma nova rota comercial. Com isso, o governo, o rei da época, começou a incentivar o aperfeiçoamento da navegação em Portugal. E isso tudo facilitou para que Portugal se lançasse ao mar mais facilmente. E foi o primeiro país a começar a explorar o mar. Nós temos aqui uma ilustração, para que vocês possam ver a posição de Portugal na Europa. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, muitos países tinham rotas comerciais no Mar Mediterrâneo, e quando eles tinham que sair, principalmente para vir para o norte da Europa, eles tinham que parar em Portugal para se abastecerem. E é importante também notar que, bem próximo a Portugal e a Espanha, nós temos aqui a costa africana, que também é um ponto importante que nós vamos comentar depois. falando dos avanços de Portugal na navegação, a conquista de Ceuta em 1415, que foi justamente uma parte africana conquistada, foi muito importante para Portugal se expandir em relação às navegações. em 1419, nós temos a colonização da Ilha de Madeira, nós temos também o cultivo de cana de açúcar no arquipélago de Açores, e em 1488, Bartolomeu Dias atingiu o extremo sul da África, o Cabo das Tormentas, que depois ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança. Então, nós temos aqui a Europa, Portugal ficando bem na ponta da Europa, e bem aqui nós temos onde Bartolomeu Dias chegou em 1488. Ele conseguiu vir até o extremo sul da costa africana, onde é o Cabo das Tormentas, que depois ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança. Ainda falando sobre os avanços de Portugal, Vasco da Cama consegue chegar à Índia em 1498. Então, Portugal é o primeiro país que consegue chegar à Índia e formar uma nova rota marítima. Em 1500, Dom Manuel, o rei de Portugal na época, organiza uma expedição para Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500, Cabral chega à terra que seria o Brasil. Com a intenção de chegar à Índia, ele acaba mudando os rumos e chega na terra que seria o Brasil. E após muitos desafios, o domínio português nas Índias foi consolidado. Finalmente, depois de muitas conquistas, muitos desafios, Portugal consegue estabelecer a sua rota marítima em direção à Índia. Falando um pouco sobre as navegações espanholas, até 1492, a Espanha lutou para expulsar os mouros do seu território. Os mouros eram alguns árabes muçulmanos que ocupavam o espaço na Espanha e eles tiveram muita dificuldade para expulsar essa população de lá. Logo após a expulsão dos mouros, a Espanha também se lança ao mar em busca de suas próprias conquistas. Então, a Espanha foi o segundo país a explorar os mares. Nós temos Cristóvão Colombo, que idealiza chegar ao Oriente pelo Ocidente e recebe a autorização dos reis Fernando e Isabel para fazer isso. Em 12 de outubro de 1492, ele chega na costa da atual América Central, pensando que havia chegado na Ásia. E foi o geógrafo Américo Vespúcio que percebeu tratar-se de um novo continente. Ou seja, para vocês entenderem melhor, ele saiu da Espanha, pensando em chegar na Ásia através do Ocidente. Quando ele se lança nessa direção, ele encontra a América. Mas ele pensa que ele tinha chegado na Ásia e volta para os reis, comemorando a sua chegada à Ásia. Mas foi só depois que Américo Vespúcio descobriu tratar-se de um novo continente, que recebeu o próprio nome do geógrafo Américo. Por isso nós temos hoje a América, tanto do Norte, Central e América do Sul. Outros avanços da Espanha foi em 1508, quando Vicente Pinzon e Juan Díaz de Solis chegaram ao México. Em 1513, Vasco Nunes Balboa descobre o Oceano Pacífico. Finalmente ele consegue dar toda a volta no continente americano e ele encontra o Oceano Pacífico. Em 1515, Juan Díaz de Solis explora o Rio da Prata. E em 1519 nós temos Fernão de Magalhães, que é um português, mas que servia à Espanha na época, deu início à primeira viagem que atingiu a Ásia, mas a expedição só foi concluída por Sebastião de Eucano. Infelizmente, Fernão de Magalhães foi morto nas Filipinas pelos nativos. Como Portugal e Espanha eram os dois países mais importantes na época da navegação, o Papa resolveu, então, definir um tratado para que houvesse uma facilidade de negociação entre eles. O tratado dividia as terras para que fosse justo a colonização e a exploração dessas terras, tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses. Então, o primeiro tratado que nós temos foi a Bula Intercoetera, cunhada pelo Papa Alexandre IV, em 1493. Mas quando o rei de Portugal viu como foi feita a divisão, ele não concordou. E em 1494, Dom João II cunha, então, o tratado de Tordesilhas como reivindicação de terras mais amplas, pois ele se achava injustiçado com a Bula Intercoetera. Nós temos aqui, então, a Bula Intercoetera, de 1493, a linha vermelha demarca até onde a Bula Intercoetera dividia as terras, e depois nós temos o tratado de Tordesilhas, em preto, para que vocês possam ver a expansão do que foi assinado ou concordado pelos reis da Espanha e de Portugal. No fim das contas, essa fica a divisão do tratado de Tordesilhas, em 1494, feito pelos reis de Portugal e da Espanha, onde nós temos em verde todo o território de exploração para Portugal, e em laranja todo o território de exploração para a Espanha. Falando um pouco sobre as navegações inglesas, elas começaram no final do século XV e tiveram a ajuda de navegantes estrangeiros. Eles pretendiam chegar na Ásia através do noroeste americano. Ao invés de ir por baixo, eles tentaram ir por cima do continente americano e para chegar na Ásia. Em 1497, nós tínhamos João Caboto, que ele chega na América do Norte. Nós temos também Martin Frobscher, que descobre uma Bahia que recebeu o seu nome. Nós temos também Francis Drake, que realiza a segunda viagem de circunnavegação. ele também vai por baixo do continente americano. E nós temos Walter Rayleigh, de 1585, que tentou fundar a primeira colônia inglesa na América do Norte, mas não teve sucesso. Então, nós temos aqui uma imagem do continente americano para que vocês possam visualizar melhor qual era o plano deles. Tanto da Inglaterra como a França, nós vamos ver depois, eles tentaram seguir esse mesmo trajeto. Ao invés de ir por baixo, eles tentaram vir por cima do continente americano para chegar na Ásia. As navegações francesas também demoraram a acontecer, pois eles estavam se recuperando da Guerra dos Cem Anos. Só após eles se refazerem da Guerra dos Cem Anos, a França entram no movimento. E eles também pensavam alcançar a Ásia como os ingleses pensavam. Então, nós tínhamos em 1524, já algumas décadas depois de Portugal e Espanha, Sebastião Berrazzano atingiu a Terra Nova no Canadá. Em 1534, Jacques Cartier explorou o Rio São Lourenço e no século XVII iniciou a colonização do Canadá. Isso aqui é para que vocês possam ver. Esse é um recorte do continente norte-americano e nós temos aqui uma parte do Canadá acima e uma parte dos Estados Unidos embaixo. Esse é o Rio São Lourenço, que foi explorado por um desses franceses. E é importante notar que os franceses colonizaram o Canadá enquanto os ingleses colonizaram os Estados Unidos. Mas quais foram os efeitos da expansão marítima? A expansão marítima aumentou a relação Oriente-Ocidente. Já que essas rotas estavam estabelecidas, houve uma maior interação da Índia e de outros países da Ásia com o Ocidente, com a Europa na época. Houve um deslocamento do eixo econômico que estava no Mediterrâneo e passou a ser o Oceano Atlântico. Houve uma ascensão econômica da burguesia, um fortalecimento do poder real e a formação dos impérios coloniais. Ou seja, com isso, muitos países foram colonizados, principalmente na América e África, por esses países que se lançaram ao mar, esses países europeus. E eles começaram a desenvolver colônias e desenvolveram uma forma de neoimperialismo. E com isso, nós temos a Revolução Comercial na Europa. Com todo esse movimento, o comércio já não era tão simples e tão manufaturado quanto era antes. Ele passa a ser agora muito mais complexo, envolvendo importação e exportação e outras formas de pensamento na Europa. Então, nós temos aqui um quadro que mostra a forma de viagem desses países, a rota que eles trafegaram desde a Europa até a África, América e Ásia. É então que a gente começa a ouvir falar sobre o mercantilismo. O mercantilismo é uma política econômica que visa controlar a economia através do Estado. O Estado começa a controlar a economia daquele país. Então, nós temos um interesse pelo acúmulo de metais preciosos, maior exportação e menor importação, um protecionismo desses países e o colonialismo, como já falamos anteriormente. Então, vamos fazer uma revisão? Qual o objetivo da expansão marítimo-territorial? Quais os países mais influentes e por quê? E como isso mudou a vida na Europa? O objetivo da expansão marítimo-territorial foi conseguir uma nova rota marítima para as Índias para facilitar o comércio. Entretanto, a expansão também foi usada para colonizar outros países, fortalecer o Estado monárquico e influenciar a economia. Os países mais influentes eram a Espanha e Portugal nesse movimento, principalmente por serem países costeiros e já terem experiência em navegação. E a expansão marítimo-territorial mudou toda a forma de organização da sociedade na Europa, pois modificou o eixo de rota marítima europeia, mudou também a configuração do comércio e a política econômica do continente. Como referência, nós usamos esse caderno do futuro do sétimo ano do assunto de história. Até a próxima! E aí